e aí eu tô com o time reserva já tô garantido vou testar algumas peças e acho que se for ali acho que não vai ser a copa do brasil ali se for contra português eu jogo e encerro por hoje beleza a força machucou está jogando bem coitado velho vamos lá como eu tive reserva eu vou testar o fabianski de vez o fabianski robinson vai pro jogo vou testar aqui o 11 o atalho dele também não vai carlão sabe bater na esquerda não desculpa o carlão então vendo errado eu vou deixar que tá a mulher tá zoado vai assim mesmo nathalie também a samar tomiera arbila paulinho vai ser fora ou então os 11 ou nogueira 11 o remade amar a sua areia o jogo puder o piero subir aí é o piero o atacante pronto vová tive totalmente reserva em hora então vamos lá então meu time tem fabianski a uinas natalie da samba carlão paul joão os 11 madi soarei ramar e del piero bora o governo a casa deles bora e olha que dá uma cegarada de fé deu falta que eu fiz contra nossa velho como assim e cortou com categoria e passo no pé vamos lá vamos lá e del piero e aí e o passe do segundo o caramba e aí e aí o arão 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 Deu falta? Nossa, velho, esse jogo tá mentira, não é possível. Subiu. Tomou. Ramar. Fazer o Ramar tomou, hein? Pedido. Vamos ver se o meu time reserva dá trabalho. O titular tá jogando muito, mas reserva eu não sei ainda. Uh. Minha. Estou bem, mas finalizou mal. Nos aproximamos dos 30 minutos do primeiro tempo. Quase. Ramar quase. Eu ia ter que tocar pro Del Piero. Mas achei que ia ser gol. Ó. Del Piero tá sozinho, né? Tá sozinho. Tá sozinho. No meu tempo, dois escandeiros eram um pênalti. Jogou Lafa dentro do Vidal. Tezaço. Pode perder uma chance assim. E aí e aí falta em E aí E aí E aí oi 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 vai ser fácil de ver que o tio da reserva vai nessa a muita sorte bom não vou falar pra ele? ah que pena Ah, eu não consegui chutar, velho. Marcada. Esses caras não fizeram um pênalti em mim. É um pesaço. Suareio joga muito. Se você quer vender ele, sai fora. Ou não. Aqui foi falta, hein? Ah, dá essa má... É bom de cabeça aí, velho. Que cabeçada ridícula. Só o Gilberto Silva no time dos caras. Bom, o Gilberto Silva... Sando Silva... Tá bom? Não. Tá bom. Vai, 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 Suareio. Suareio joga muito. Ó, ó. Ó. Ó, se caprichosamente pra fora. Ó. Não era mesmo. Tão equilibrado, tão disputado. Abriu o placar, claro que era muito importante. Fireman, Del Piero aí. Del Piero. Falta claro, velho. Que que é isso? Ah, claro isso, velho. Aí você acorda, né? Não é que você acorda, né? Nossa, que entrada, Suareio. Vanderburt. Defesaça. Defesaça. O Borra Marcha tá bem, né? Parei, cruzou, subiu. Vai lá, defesaça. Acabou. Continuei líder. Não perdi. Mais um ponto. Eu já tava líder, né? Cheguei a perder a liderança. Vamos ver. Ah. 14x10. Pronto. Tá valendo. Parece que eu vou pegar o Tizy Varg pra enfrentar. E aí E aí